Bem-vindos a mais um vídeo no canal, posso te contar um relato assustador e hoje eu tô aqui com um convidado muito especial que fala de um tema que eu me interesso muito, eu tenho certeza que vocês também, porque vocês já me pediram um milhão de vezes pra falar mais sobre esse assunto. Tô aqui com o Luciano Milice, ninguém melhor pra falar de Sete Além do que ele, que foi o percursor que falou desse termo, né, que tipo, surgiu com o termo Sete Além, com essa história muito louca e bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado você por me chamar, Ju, muito obrigado mesmo, é um prazerzão estar aqui nesse projeto seu que vai bombar e também poder falar de Sete Além que todo mundo sempre nos pergunta sobre isso. Exatamente. E assim, eu, como eu já até te falei, eu comecei a escutar a história de Sete Além lá na época do Orkut, ainda muitos anos atrás, lembro que tinha a comunidade que você compartilhou, né, o seu primeiro relato sobre o que aconteceu com você, e aí hoje tem milhares de pessoas contando experiências que elas tiveram, né. Muita gente, muita gente, é, viralizou de uma maneira, é incrível como você começa a falar de um assunto e acha que tá sozinho naquilo, e de repente começa a reverberar pra tanta gente de tantas características diferentes, locais diferentes, é impressionante. Então conta um pouco pra gente como que foi a sua experiência, como que, por que que você teve essa ideia de chegar a postar, né, contar o que aconteceu, e essa resposta da galera falando, não, também já aconteceu algo assim comigo. Claro, não, assim, a minha experiência, a experiência do ônibus, né, que a gente sempre fala. O relato mais famoso. É, eu já te vi contando, eu te conheci contando esse relato, e contou melhor que eu, viu. Ah, que bom. Vou tentar aqui, mas ó, depois dá uma olhada no vídeo dela ali também. Eu fazia faculdade na época e eu, ano que vem vai fazer 30 anos, olha só, tô tiozinho já. Ah, não, então parei. E eu voltando pra casa, no horário do almoço, assim, eu gostava de dar a volta ali na Vila Mariana, daquela enroladinha sempre, e eu acabei indo sempre para o ponto, eu sempre acabava indo para o ponto de ônibus, ali eu pegava qualquer ônibus, porque qualquer ônibus me levaria para a Vila Mariana, né, era uma avenida que se chama Domingos de Moraes, onde você pode pegar qualquer ônibus, ou podia naquela época, porque a estação estava bem próxima ali. E aconteceu que, naquele dia específico, em outubro de 94, eu dei sinal para o ônibus, eu estava lendo e ouvindo o Diskyman, que era como a gente chamava o Spotify da época. Sim, eu lembro, eu ainda sou dessa época. Ah, tá, duvido. E aí, eu já devia ter estranhado aí que alguma coisa, mas a gente não pensa. Hoje eu me culpo por não ter estranhado, mas acho que depois que acontece, só que vem essa sensação. Eu devia ter estranhado que eu dei sinal, só eu dei sinal num horário de pico. Só eu subi no ônibus, só eu embarquei num horário de pico. Quer dizer, rush, era para muita gente estar se espremendo lá comigo. Não, só eu entrei. E assim, a gente entrava por trás do ônibus na época, eu entrei. Ônibus aparentemente normal. As pessoas às vezes me perguntam assim, mas era normal mesmo o ônibus? A gente não repara detalhes antes, a gente só repara agora. Se eu fizer talvez uma regressão, eu vá ver novos detalhes. Talvez você se lembre de algo diferente, né? Mas, assim, na hora eu não me apeguei. Vi algumas pessoas sentadas, procurei rapidamente um local onde eu pudesse sentar. Vi uma moça ali. Eu tenho que tomar sempre cuidado quando eu vou falar onde ela estava sentada, porque existe uma patrulha que fala, você falou que ela estava três bancos atrás. Ah, entendi. Não, cobrador não, quatro não, dois não. Então, ela estava atrás do cobrador aqui, para a mais próxima janela. Eu fui e sentei com ela ali do lado. O ônibus começou a andar e assim que o ônibus começou a andar, ela me chamou a atenção e perguntou a famosa frase, você não vai para sete além, vai? Foi aí que veio. Exato. Eu tirei o fone de ouvido e fui conversando com ela. Como assim? Ela, desce do ônibus, menino. Um tom meio ameaçador. Esse ônibus vai para sete além. Desce agora. Eu ainda sem entender, eu confesso que, talvez, se eu fosse gravar uma cena de filme, roteirizar, eu sou roteirista, eu ia fazer algo que o menino já percebesse. Mas não, eu fiquei completamente do que essa senhora está falando. Estava entendendo nada, né? Aí uma pessoa no corredor, um pouco mais para frente, me sinalizou, assim, uma moça também, meio com cara de pena. Ela falou assim, é menino, desce, desce agora. E aí um rapaz, um pouco mais para cá, assim, já meio que ameaçador. Ele falou, desce agora, mano. Aí eu já fui levantando. Quando eu fui levantando o cobrador, que hoje em dia nem tem mais, né? Mas na época tinha cobrador no ônibus. Ele gritou para o motorista, ó, vai descer. O motorista freou, todo mundo até foi para frente, assim. E todo mundo ficou me olhando. Eu me levantei, super sem graça. Ficou evidente a sensação para mim, não de algo sobrenatural, mas de que eu estava num lugar que eu não deveria estar. Não pertencia. Como se eu tivesse entrado numa sala em que não era para eu entrar, ou qualquer outro lugar. Então, assim, não era para eu estar aqui, gente. Me desculpa, eu não falei isso, mas senti. Saí por trás mesmo, desci na Domingos de Moraes. O ônibus continuou um pouquinho reto e virou à direita. Você nem tinha andado nada no ônibus quase? Pouquíssimo tempo, assim. Não chega a minutos, assim. O engraçado é que isso também é uma coisa que a patrulha pega. Não, quanto tempo você não pode olhar no mapa aqui? Eu estou fazendo um documentário sobre Sete Além. É. Interessante. Por encomenda de um streaming. Olha, que demais. Não potei para ninguém. Não sei o que você pôs aqui na água que eu estou falando. Informações inéditas. E, assim, eles querem que a gente vá lá onde aconteceu. Refassa, né, o caminho. Refassa tudo. Vamos de ônibus até, inclusive. E aí eu desci sem saber o que tinha acontecido. Fui para a minha casa. Contei para a minha família. Pesquisamos nos mapas ali, né, no Guia de Ruas. Aquela palavra não existia até então. Sete Além. Eu, a grafia que eu imaginei seria um set SET. Ou um set numérico. Mas eu não li. Eu ouvi. Então, eu fiquei com aquilo na cabeça. E de 94 até a época do Orkut, eu tive banda com esse nome. Eu tive animal de estimação. E ninguém reverberava para mim essa palavra. Ninguém conhecia, né? Então, assim, eu ia, assim, às vezes, na casa de algum amigo e a gente brincava sobre esse termo que eu contava essa história. Adorando história de terror. A gente contava isso. Mas não acontecia nada. Assim, ninguém... Quando teve o Orkut, eu criei comunidade na inocência. A primeira comunidade foi para agregar os meus amigos e o meu irmão. Eu estava naquela fase de... Cada um já está trabalhando, tendo a vida própria. Eu queria juntar o pessoal. Hoje o WhatsApp faz isso para a gente. Mas, na época, eu queria juntar, agregar. Então, eu criei a comunidade. Eu podia ter colocado o nome do meu bairro, da minha vila. Mas, daí, eu coloquei Sete Além. Que já eram pessoas que já tinham familiaridade com esse termo por sua causa. Que você já tinha comentado com elas. Mas, assim, a gente dizia isso entre nós como se fosse... Quem tinha chegado depois na turma nem sabia a história. Só falava Sete Além como se fosse... Achava que era uma... Sei lá, não sabia o que significava. E aí, aconteceu exatamente isso. De começarem a chegar pessoas pedindo... Para entrar na comunidade, deixando scrap para mim. Tão engraçado isso, não é? É, scrap. Muitas pessoas não estão nem sabendo do que a gente está falando. Pois é. E aí, essas pessoas já deixavam o relato delas. Então, onde você ouviu esse termo? Esse termo é falado na minha família. Esse termo é dito pela minha mãe. Meu amigo disse que um dia ficou perdido num lugar que tinha esse nome e ele não sabia voltar. E era dentro da nossa cidade. Nossa cidade é minúscula. Eu falei, nossa, que sensacional. Comecei a aceitar todo mundo na comunidade. Os meus amigos saíram e falaram... Nunca mais chamar gente com uma porcaria. Não aguento mais. Nunca mais. A gente queria falar besteira e você traz essas pessoas doidas aqui. Mas... Aí eu peguei, fui falando com cada um, dando atenção, copiando a história. Posso ficar para mim? Pode. Pode, fica para você e tal. Peguei o contato da maioria, gravei em alguns e-mails. Aí eu me enchi. A vida aconteceu. Eu falei, ah, não vai levar nada isso aqui. Fechei a comunidade. Ah, você chegou a fechar. Fechei. Na verdade, antes de fechar, eu mudei o nome dela. Porque meu irmão mesmo, ele falou assim, muda o nome. Deixa o nome da nossa vila. Porque aí essas pessoas vão embora. Você comenta com elas que o intuito não era esse. Eu fechei, eu mudei o nome. Ficou um tempo com esse nome. Depois eu fechei. Matei a comunidade. E não falei mais do assunto. Sim. Mas teve algum motivo para você querer fechar? Você achou só que... Ah, parou. Ela parou, foi morrendo. Como tudo no Orkut, às vezes, caía da moda, assim. E eu não tinha... Confesso para você que não é igual hoje. Não tinha aquele grande interesse. As histórias chegaram. Eu colecionei para você ter uma ideia. Eu também sou escritor. Eu estava publicando o livro. Publiquei alguns livros depois. Nenhum relacionado a Sete Além. Eu não achei isso um tema que eu poderia explorar ficcionalmente, assim. E não falei mais nada desse assunto. Na época nem tinha muita divulgação também, né? A galera não era tão antenada em redes sociais igual é hoje, né? Talvez por isso que eu devesse... Talvez naquela época, se eu soltasse algo literário desse sentido, seria legal para mim. Mas não ia ter, talvez, o apelo público. Ia falar do que esse cara está falando. Ele inventou uma coisa. Mas não foi o que aconteceu. Deixei para lá e segui minha vida. Lancei um livro que virou filme até. Um livro de exorcismo. Esteve um tempo aí nos streamings, que é o Diário de um Exorcista. Que é o primeiro livro de... Baseado em fatos reais de exorcismo e possessão. Entrevistei vários padres e tal. Lancei a página para a gente dedicar uma... Ó, gente, fica aí a dica, hein? Para quem tem interesse, é bem interessante. Agora o livro está na... O filme Diário de um Exorcista, ele está disponível gratuitamente na rede social de vídeos. Agora, ele ficou muito tempo na Netflix. Muito tempo. Ah, que legal. Em 86 países. Nossa, que incrível. E eu até faço uma pontinha lá. Péssima, ator. Péssima, ator. Deve importar. Mas tudo bem. E assim, eu sou um padre. Eu escrevi o Diário do Exorcista. Escrevi a Página Perdida de Camões. Escrevi outros livros. Mas nunca escrevi nada de Sete Além. Porque não era esse intuito. E eu tinha uma carreira, tenho na verdade, de marketing. Marketing de comércio eletrônico, de varejo. Trabalhei em grandes empresas desse segmento. O dia eu estava trabalhando em 2015. Numa dessas empresas. E aí, aquela história. Você já está horas depois do expediente. Assim, nove e meia da noite. Você já está cansado. Ia ter um evento de manhãzinha no dia seguinte. Eu pego o notebook. Ah, vou entrar aqui em qualquer site. Entro em um. Que até nem existe mais aqui no Brasil. A versão brasileira, que é o BuzzFeed. E lá tinha uma matéria, assim. Nove histórias que te farão acreditar em universo paralelo. Ah. E aí, estava lá. As crianças de... Dos olhos pretos? Não, as crianças, aquelas de pele azul. Que é o Wupik. As crianças de Wupik. Ah, sei. O homem de Itaú. Ah, sei, sei. Várias histórias. Nove. E não tinha Sete Além, claro. Eu li e falei, pô, que legal. Aí, me veio a história de Sete Além de novo. Eu falei, vou contar o meu relato do ônibus aqui. Só para contar, para colaborar. Então, eu loguei com o Facebook. E contei em três linhas o relato do ônibus. Deixei logado ali. Fui embora. No dia seguinte, havia ali, o quê? Muitas solicitações de amizade para mim. E uma moça, chamada Rafaela, falou assim, criei uma comunidade no Facebook sobre isso. Que é a famosa, que tem vários relatos, né? É, que serviu de base para muita gente. E aí, eu falei, o que está acontecendo? Está acontecendo de novo a mesma coisa do Orkut. Tanto que tem amigos meus que falam assim, não, você não sabe. Sete Além quer que você esqueça o tema, mas você fica trazendo à tona de novo. A teoria dele. Interessante essa teoria, né? Isso foi 2015. É, a gente tem até meio que provas disso, assim. Eu tenho relatos de pessoas que falam que já falavam de Sete Além nos anos 80. Ah, bem antes da sua experiência. Bem chocado, assim. Você não lembra? Não. Nossa, mas todo mundo falava. Sério? Era que nem... Aí eu falo, mas eu não lembro. Aí eles falam assim, não, Luciano. Poxa, era igual a história da loira do banheiro. A gangue dos palhaços tinha Sete Além. Todo mundo brincava na televisão. Havia um... Não, nunca. Nossa. Nunca tinha ouvido também. Esqueceram. Aí eu... Então quer dizer que nós vamos esquecer de novo. Ó, grava bem isso aqui. É, gente. Se esse vídeo se perder um dia, vocês já sabem que é Sete Além tentando eliminar todas as evidências. Exato. E aí, assim, pra não deixar isso morrer, porque ficava flutuando. Eu fazia algumas coisas, eu escrevi um blog sobre isso, coloquei os relatos que eu coletei. Porém, eu via que às vezes tinha um pico ali em 2015, 2016 e morria. Aí quando foi 17, eu falei, quer saber? Conversei com um publisher amigo meu, que lançou um dos meus livros e falei assim, vamos fazer um pouco de marketing sobre Sete Além. Então eu peguei o meu relato de coração aberto, o relato do ônibus e enviei pra alguns conhecidos de canais importantes. E falei, conhecidos assim, mais ou menos, era assim, ampassando totalmente. Falei, olha, essa aqui é a história de Sete Além. E o pessoal das comunidades começou a pressionar esses canais grandes. Pô, fala alguma coisa de Sete Além, isso em 2017. E aí começaram a falar, e quando esse poder de mídia faz, nossa. Aí eu acho que agora a gente fez uma salvaguarda, assim. Não vai mais esquecer ninguém mais esquecer, porque virou uma coisa que... Viralizou muito, né? ...tamanho, monstruoso. Sim. Dependendo da rede, a gente tem ali muitas menções, muitas menções. Sim, e todo mundo fala muito sobre isso. Inclusive, pra quem não conhece, não sabe do que a gente tá falando, dá o seu resumo do que é Sete Além. Porque eu imagino que seja algo que, a partir dos relatos, você foi descobrindo cada vez mais com a experiência de cada um, o que poderia ser, o que não é. Sim, perfeito. É assim, eu não tenho intenções de cientista, não tenho nem essa capacitação pra poder conseguir, vamos dizer assim, quantificar, qualificar de uma maneira mais profissional. Mas eu fiz da minha maneira de escritor, roteirista ali. O que eu fiz? Eu fui lendo os relatos e anotando o que era comum. E aí, é aquilo que até você sabe, todo mundo sente, sabe, leu, ouviu. Parece a Terra, mas não é a Terra. É um lugar assustador. Às vezes tem escombros daqui, tem pedaços daqui da Terra, mas já tá velho, quebrado. Existem pessoas ou seres lá, muito parecidos com pessoas, que fisicamente lembram os seres humanos, mas tem a pele diferente, os olhos diferentes e não querem que a gente vá lá, né? Sempre aquela história, vai embora daqui, você é bem-vindo. E assim, as pessoas falam, pô, mas eu não pedi pra vir, moço. Eu cheguei sem querer, né? E assim, deve estar tendo algum agente de viagem muito mal aqui, que tá trazendo quem não quer. E aí, assim, a gente percebe essas histórias. Aí tem, assim, os portais. Como você vai pra Sete Além? Aí a gente tem relato que a pessoa passou por túnel, porta, banheiro, banheiro do shopping. Sim, é bem famoso, né? Ah, tomou alguma coisa, dormiu, fez viagem astral, fez sonho lúcido. Tem, assim, relatos que a pessoa se jogou na cama, mas ela não dormiu, caiu já em algum local de Sete Além. Então, a gente tem esse tipo de categorização. Maneiras de ir, maneiras de voltar, vamos dizer assim, de sobreviver. E portais. O que eu percebi que eu diria que é exatamente assim, é quase que ponto comum em todos os relatos é que existe um local certo, que poderíamos dizer que é o portal, mas aí a Ju passou ali e foi, o Luciano passou e não foi. Sim. Por quê? Porque faltou a chave do portal. E a chave é a consciência. Você estava com alguma coisa na sua consciência, no seu pensamento, no seu estado vibracional, talvez, que eu não estava. Então, eu não fui e você foi. Então, tem que ser o encontro de dois fatores, portal e chave, consciência e local certo. Você acha que talvez tenham pessoas que sejam mais abertas a ter uma experiência assim ou não? Não tem nada a ver. Ó, eu acho que eu não me lembro, raríssimas pessoas falam, ah, eu fui mais de uma vez ou eu sempre vou. Isso é quase nulo, assim. Mas eu acredito sim, porque muita gente quer. A gente brinca, ah, se você procura sete além, sete além te encontra. Mas é mais uma chave para chamar atenção, porque é aquela velha história do filtro, né, que a gente tem na cabeça. Se você ouve uma palavra uma vez, depois você vai ouvi-la várias vezes no mesmo dia. Você fala, poxa, essa palavra está me perseguindo. Sete além é a mesma coisa. Mas, assim, eu não sei como a pessoa, que estado mental ela precisa estar, porque eu estava distraído na história do ônibus. Outras pessoas que me relatam, ah, eu estava no carro com a minha esposa, entrei no túnel, eu saí numa floresta em São Paulo, onde que eu estava? Depois eu dei ré, quando eu saí de novo eu estava na Avenida Bandeirantes. É que o interessante da sua experiência é que você teve a oportunidade de não ir, né? Você estava no caminho e foi permitido que você saísse. E depois dessa experiência você não teve mais nenhuma. Com o sete além, não. Engraçado é isso. Porque eu tive uma outra, uma ou mais de uma, na verdade, experiência sobrenatural. Até o nosso amigo em comum, o Daniel, sabe dessa história. Ele morre de medo que eu conte essa história. Você quis até te contar. Que era para escrever o livro do Diário do Exorcista. Porém, com o sete além, não. E aquela é como você disse de uma maneira perfeita agora. É uma não experiência. E eu acho que isso até que a torna mais crível. Porque eu não falei assim. Poxa, Ju. Eu entrei num portal e eu vi um mundo lilás com pessoas assim. Não, eu não fui. Tinha pessoas te falando que você estava no caminho, né? É. E essas pessoas que conversaram com você no ônibus, elas eram diferentes de alguma forma? Ou você não notou nada? É. Me perguntam isso. Você não notou o olho delas? Você não notou a pele, a roupa? Olha, a moça que estava do meu lado, eu descrevo perfeitamente. E era normal. Normal. Normal no sentido comum mesmo que a gente vê todos os dias. Não tinha nada, tipo, num olho diferente, um negócio assim. Não que eu tenha notado. Mas aquela história, a gente também não reparou, né? Eu falo, ó, vai entrar um cara aí, repara no sapato dele. Aí você repara. Repara no olho. Repara na testa. Repara na orelha. Repara em alguma coisa. Mas ninguém falou isso. Eu estava, assim, eu estava com, vamos dizer, dois pontos de atenção tomados. Que era o fone de ouvido e a leitura. Então eu estava com o olho ali. Eu estava desligado. Só estava preocupado em voltar para casa, né? Exato. E aí, assim, eu não reparei. Porém, quando eu desci, eu posso te dizer, as pessoas do ônibus olharam para mim pela janela. E olharam com raiva. Que alimentou uma sensação que eu tenho, sempre quando eu reconto isso, de que eu não era bem-vindo. Sensação ruim, na verdade, assim. É uma sensação de tipo, poxa, eu fui num lugar que não era para eu estar. Não chega nem a ser sobrenatural. Chega a ser real. Aquilo que a gente sente quando vai para um lugar que não é bem-vindo. Não era para eu estar lá. Então, essa sensação ficou muito forte pelo olhar das pessoas dentro do ônibus. Eu consigo visualizar. Eu descendo o ônibus ali, seguindo e as pessoas olhando na janela com raiva de mim. Mas, ao mesmo tempo, tem só uma outra camada que é interessante todo mundo pensar quando eu for falar de Sete Além, que é assim. Por que me avisaram para descer? E por que aquelas pessoas me avisaram de uma maneira até um pouco preocupadas e carinhosas em relação a isso, né? Tipo, desce, desce. Não vá para lá, né? Será que alguém ficou? Será que já ficaram? Será que eles ficaram? Será que eu já fiquei alguma vez em alguma realidade e, sei lá. É, é isso que eu ia te perguntar, até. Porque no próprio grupo do Facebook, eu já até falei para ele antes da gente começar que eu fiquei obcecado uma época nesse grupo e eu ficava lendo relatos atrás de relatos. E eu já vi relatos de pessoas contando lá que conhecem pessoas que estavam, por exemplo, um casal estava junto, eles alegam que eles foram para Sete Além e aí só um voltou. Como se alguém tivesse ficado preso lá. Você já teve contato com relatos assim? Sim. Eu tenho um relato que eu não contei também, que ele é inédito e eu fiquei muito tempo pensando se eu contaria ou não. Eu não tenho ele decorado aqui, mas só a passada, ele é meio isso. A menina fala que ela viveu a vida inteira dela com a irmã gêmea dela. E que agora a irmã gêmea dela ficou em Sete Além e que meio efeito Mandela. A família fala, você nunca teve? Ah. Então meio que até deu uma misturada, mas não é uma misturada. É porque tudo é referente à realidade, né? Realidade paralela ou memória. Talvez você mudar de universo e a sua consciência não mudar. Mas ela tem todo um relato sobre o que aconteceu com ela e a irmã gêmea dela antes de Sete Além. A experiência horrível em Sete Além. E quando ela voltou sem a irmã e falando para a mãe e para o pai. A Carolina ficou lá. Desculpa, eu devia ter trazido ela. Quem é Carolina? Ah, então elas viveram juntas aqui, onde a gente está. E aí elas foram para Sete Além e uma delas que voltou só. Teoricamente é o que ela conta. Por isso que eu falei que é um pouco efeito Mandela. Eu até fiz um vídeo por conta disso, porque começaram a me mandar relatos de tudo quanto é assunto. Principalmente de efeito Mandela, por conta dessa questão de universo paralelo. E eu tenho muitos relatos que eu até acabei juntando num só, que é 20 provas de que você já mudou de universo e não percebeu. Porque eu acredito que a gente muda de universo a todo tempo, a cada decisão que a gente faz. Vamos supor, se você falasse, Luciano, senta aqui, eu sento aí, trocássemos de lugar. Outro universo, isso aconteceu, isso está acontecendo em paralelo. Duas linhas que elas não são paralelas, mas são quase paralelas. Então elas são muito parecidas, mas elas vão se cruzar ao momento, que é quando tem a troca. Depois elas vão se afastar tanto, que vai ficar muito diferente uma da outra, você sabe. Isso é matemática pura. E assim, eu tenho relatos exatamente sobre isso. O cara fala, minha mãe diz, eu mostrei para minha mãe um sinal no meu rosto. Minha mãe falou, você sempre teve esse sinal, filho? Não tive, ela mostra minhas fotos e eu sempre tive. Ou aquela coisa, nossa, eu como naquele restaurante a melhor comida do mundo, levei minha namorada, ela chegou lá, odiou e eu fui comer e odiei também. E está uma porcaria. E eu perguntei, mudou alguma coisa aqui? Não, tudo igual, está mesmo o sabor. É coisas pequenas. Sim, que a gente acha que não é nada demais, né? E aí assim, até uma pessoa que é psicóloga mandou para mim assim, ela falou, olha, eu recebo muita gente falando que isso é psicologia, psicanálise, psiquiatria e whatever, explica, pessoas que estudam o cérebro explicam, pô, você muda de humor. Então a gente está lá em casa, assim, a pessoa está na casa dela, fica muito feliz do nada, ou fica muito triste do nada e tem explicação biológica para isso. Porém, uma das teorias que não são biológicas e tange o universo paralelo é essa questão de que, não, na verdade, a sua consciência veio de um outro universo onde algo muito bom aconteceu e veio para esse estacionado, onde não aconteceu aquilo tão bom. Porém, a consciência traz aquele sentimento ainda e você não lembra. Sim. E a mesma coisa para a questão triste. Você fala, pô, estou arrasado, hoje não aconteceu nada, só tenho motivo para estar feliz. Ah, tudo bem, tem desequilíbrio químico, etc, etc. Mas não, a gente não está falando disso. Está trazendo essa questão. E tem gente que me manda assim, Luciano, eu juro para você, eu estou mais alto, eu estou mais baixo, eu estou X, Y, Z. Isso mudou para mim. Aquelas histórias que eu já vi você contando também, a de elementos da mídia que mudaram. Sim, a mais famosa aqui do Brasil, aquele de quando teve o ataque das Torres Gêmeas, que as pessoas creem que estavam assistindo um episódio de Dragon Ball e nem estava passando. Exatamente. Porque, com certeza, se tanta gente assim lembra, é porque esse volume de pessoas veio de algum lugar que estava acontecendo isso e veio para cá. E a consciência veio, na verdade, não é físico, é uma questão de consciência. E aí, você me pergunta, tá, mas Sete Além, o que tem a ver com isso? De repente, Sete Além é um mundo que um dia foi cruzado com a Terra, muito parecido, idêntico, por um segundo. Mas uma decisão errada em 1900 e 1500 e não sei quando, levou Sete Além, levou aquela parte daquela Terra para uma coisa muito diferente. E hoje é muito diferente. O 2023 deles lá agora é bizarramente destruído, diferente. Só que, por alguma razão que não era para ser, ele está muito próximo. Então, a gente consegue mudar. Rapidamente e voltar. É que é bem interessante, porque eu já li relatos de pessoas que dizem que quando elas se veem lá em Sete Além, as pessoas de lá não querem que elas fiquem lá. Então, você tem que conseguir voltar antes de ser descoberto e ficar preso para sempre. É isso. Exatamente. Parece que é uma questão de ou você é rejeitado por lá. A maioria dos relatos é você é rejeitado. Mas há relatos em que alguém fala assim, nós estamos te mandando embora para o seu bem. Porque se alguém aqui, eles citam alguma pessoa, grupo, etc. Souber que você está aqui, eles vão te pegar. E aí você não vai conseguir mais voltar. Pode ver que eu não consigo mais. Avisa a minha mãe, por favor. Ah, é como chama a sua mãe? No Face tem, no grupo lá tem. Relato onde o cara fala, olha, mulher no supermercado. Existe esse supermercado lá onde eu fiquei preso por horas. Na hora de eu ir embora, a menina que estava lá comigo, que me ajudou, falou eu não posso mais voltar, porque o meu padrão já não é mais para aquele universo. É só para cá. Porém, avisa a minha mãe que eu me perdi. Foi em 1989. Eu chamo tal, tal, tal. É uma coisa meio triste até. E tem vários, vários, vários relatos assim. E realmente a pessoa estava perdida. É, eu nunca chequei. Confesso para você que eu não cheguei assim. Eu até tenho um pouco de receio. Muitas pessoas mandam para mim assim. Colocam lá também, é, essa pessoa desapareceu. O nome dela é tal, a idade tal, em tal lugar. Ou o contrário. Será que esses, essas pessoas que desapareceram não estão lá? Eu fico meio, porque mexe com família, mexe com dor. Aí eu falo, não, não é para isso que a gente está aqui. Sim, com certeza. Então, e outra, eu acho que com a popularização da história do Sete Além, deve ter muita gente que tem todos os tipos de experiências diferentes e acaba querendo remeter a isso, né? Então, tipo, é, exato. Mas e alguns dos relatos que você achou mais impressionantes, assim, que te chocaram? Tem alguns? É, bom, sobre Sete Além especificamente, porque eu estou recebendo, como você mesma citou, pessoas que contam relatos que não são do Sete Além, mas que elas acham assustador, tal. Eu recebi um recente de uma moça sobre, de Florianópolis, chama Choro de Bebê, que ela escreveu, mas depois eu conto para você, porque ela não é de Sete Além especificamente. Mas só para entender, você tem esse canal aberto, então, para as pessoas te mandarem essas experiências delas? Eu recebo tanto pelo celular, quanto pelo e-mail, luciano.com.br, e é muito relato, muito, muito. Para categorizar, ler, entender, que nem eu brinco, às vezes a pessoa me manda áudio de horas, assim, muitos áudios. Aí eu falo, poxa, por favor, me manda por e-mail. Aí ela manda os áudios. Um e-mail. Não era bem o ponto, né? Obrigado. Tudo bem que hoje a gente consegue passar um software ali que transforma em texto, mas não ajuda muito. Eu tenho alguns relatos meus preferidos, são os que você até já conhece, aquele do Japão, das meninas, ou o do shopping, que são relatos que eu gosto muito, porque eles são, assim... Eu acho que o do Japão eu não conheço. O do shopping é clássico, né? É o que a maioria das pessoas conta. Eu posso contar o do Japão, mas ele é muito... Eu acabo sempre contando. Eu vou contar aqui também. Tá bom. Acabo sempre contando, mas eu conto outro depois desse, prometo. Faz uns inéditos. Com certeza. O do Japão, basicamente, a menina, ela trabalhava no Japão num emprego que ela não gostava, ela era meio que escravizada lá, assim. Ela era obrigada brasileira, ela mora no Paraná hoje em dia, e ela tá no grupo. Ela tá no grupo atualmente. E ela trabalhava lá forçadamente, queria voltar para o Brasil, mas os documentos dela tinham sido pegos pelos administradores do local onde ela trabalhava. E aí, ela querendo ir, tinha outras meninas, não só do Brasil, como de outros lugares do mundo, querendo ir embora também. E ela trabalhando ali de uma maneira degradante. E um dia, a dona, a gerente do local, fala para ela assim, ó, se arrumem e desçam para o salão para receber os executivos que virão. Ninguém pode ficar aqui no quarto. Quem ficar no quarto vai ser punida. E ela fica lá lamentando, chateada, nisso aparece uma moça atrás dela no espelho, linda. A moça põe um veludo no olho dela, amarra e fala, não, tire esse veludo. Se você tirar, você vai ver sete além. E aí, elas rodam, elas dão a mão cruzada. Eu entendi que era isso. Elas dão a mão cruzada e rodam. E ela diz que quando ela tira a venda, ela está num campo lindo. Ela descreve o campo lindo, está de dia. E ela fica lá com essa moça. E aí, a moça fala, ela está na hora de ir embora. E traz ela de volta no mesmo processo. E isso acontece umas três vezes. E ela se apaixona pela moça, elas começam a namorar e tal. Só que, infelizmente, a moça sempre traz ela de volta. E ela fala, poxa, por que você não deixa eu ficar nesse lugar bonito? Ela, não, você não pode, tem que ficar lá. E aí, um dia, a moça fala assim para ela, eles estão com o meu documento. Ela fala para a moça, na verdade, estão com o meu documento. Ela fala, é o seguinte, onde fica a sala do documento? Ah, fica alguns metros naquela direção. Então, elas vão para essa serra, girando, elas se deslocam fisicamente até o local onde seria a sala de documentos e fazem o ritual delas de novo. e elas meio que vão para o Japão dentro da sala, você entendeu? É uma coisa meio tridimensional. Entendi. E ela pega os documentos e consegue fugir. E vem para o Brasil. Aí, no que ela veio para o Brasil, e ela contou isso no... Ela pôs a cara dela a tapa, porque ela tem família e todo o nome dela. Está lá no grupo esse relato. Ela expôs mesmo a história. Primeiro ela não se expôs, depois ela acabou por pressão das pessoas, ela acabou se expondo. E aí, é engraçado, porque o apóstolo fala, nossa, esse negócio é meio ficcional, meio parece um filme e tal. E aí, ela vai morar com a família dela, fica toda feliz que está livre daquilo. Ela é oriental, descendente de oriental. E o pai dela fala que atropelou uma pessoa quando ele estava num cavalo. Não. Ele viu um cavalo atropelar uma pessoa na rua principal, e ele socorreu essa pessoa e ficou muito amiga da mulher e da... Não, do pai, da mãe e da menina que foi atropelada. E ela vai visitar e descobre que a menina que está em coma é a garota que ajudava ela. Mas ela estava em coma ainda. É. Nossa. E para piorar, a serra onde a moça levava ela era lá no Paraná mesmo. Nossa, que interessante. Ela vinha para o Paraná para a própria casa dela, praticamente. E ela estava no Japão. É. Que loucura. Porque mistura, né? Mistura o que ela falou de Sete Além, mas também mistura essa coisa mais sobrenatural. Não, e assim, eu contei de um jeito tão ruim agora, porque assim, é tão fofa essa história e as pessoas ficam todas oh, eu adoro, é tão romântica. Tá, eu estraguei, desculpa, porque eu tentei fazer ficar mais assustadora. Ah, tem uma coisa. Ela tira a venda. Ah, e ela vê Sete Além? Vê. E aí ela fala, Luciano, lá é muito perigoso, porque é tão legal e tão lindo e tão maravilhoso que eu quis ficar lá para sempre. Olha que coisa, mas é meio que o oposto do que a galera normalmente fala, né? Porque as pessoas falam que é mais sombrio, mais sujo. Eu tenho uns dez relatos que são, até fiz uma coletânea recente, Sete Além do Bem. Porque é estranho isso, né? Eu recebi um relato na época do Orkut até, quer dizer, ninguém, hoje em dia, você já tem meio que aquele, se eu for inventar alguma coisa sobre Sete Além, vou inventar uma coisa maligna. Mas nessa época, ninguém inventava, porque não estava popularizado. A moça foi com a irmã dela num brechó comprar uma coisa ali e ela achou um divã e ela deitou nesse divã e ela conta que ela teve um sonho. Só que o sonho dela durou assim e ela tem, ela descreve materialmente que ela estava numa rave. Uma rave tão legal e ela fala que é Sete Além, ela fala que ela ouviu a palavra Sete Além lá. E é super do bem também, são relatos do bem. Eu falo, Sete Além do bem, né? Que legal. Mas é bem raro, é raro. Geralmente, são coisas bem assustadoras, negativas. Um cara me mandou recentemente um que é motorista de aplicativo e esse não tem nada de do bem, assim. Ele recebeu uma corrida daquelas que não são pelo aplicativo, a pessoa contata ele pelo celular mesmo, que ele ganha mais, né? Não tem desconto da plataforma. E aí ele foi e ele descreve que era um casal e uma criança e ele começa a ir por um caminho que ele não costuma ir, pega uma estrada, e tal. E aí ele começa a contar como vai ficando o local. E ele fala assim, existe um limite muito tênue, e isso até vale para a minha história do ônibus, o que é comum e o que não é. Em que momento você chaveia isso e fala, não, gente, para que agora isso não está normal. Tem alguma coisa acontecendo. Tem uma pessoa voando aqui, tipo isso. É, você fala, não, para. Mas ele demora para entender. E é normal mesmo. eu senti muita empatia porque eu falei, eu sei, eu entendo que a gente demora. Não é aquelas pegadinhas da TV que a gente vê que sai o morto ali dentro do buraco. Pô, sai todo mundo correndo. Não, é uma coisa tão sutil que você demora para falar, não, gente. E ele leva esse casal para uma casa e essa criança. No que ele está lá, ele deixa eles descerem, eles dão dinheiro para ele e ele vai embora. detalhe que a moça fala assim, olha, para você ir embora, você pega esse caminho aqui. Ele, não, mas a gente veio dali, é só voltar. Ela, não, não volta por ali, vai reto aqui na serra, tal que você volta. Ele vai e rapidamente ele chega na BR ali perto da cidade dele. Ele fala, mandei no grupo lá dos outros motoristas, falei, alguém já passou por isso? Um monte falou que já, muito parecido. A mesma pessoa fala a direção. Não, assim de ter entrado no meio daquelas estradas laterais e chegado numa cidade ou numa casa ou numa vila estranha. E aí, o que eles estranham é que não tem sentido. É que nem você fala para mim, ah, para ir ao banheiro, vira direita, direita, direita. Para voltar, vem reto. Não faz sentido nenhum. Como assim, é? E aconteceu isso com ele, porque para voltar ele foi numa reta, chegou na BR, ele falou, espera aí, não, vou ter que olhar no mapa depois. Aí um dia, ele voltando para casa depois do expediente de trabalho rodado a cidade inteira, está os três de novo lá. Os três não. Está o homem e a mulher, não está mais a criança. Está uma moça adolescente. Nossa. E eles entram no carro. Aí ele fala, ah, não gente, eu não vou para aquele lugar de novo, não compensa a corrida, deu as desculpas dele de motorista, eu estou cansado. Aí a moça fala, porque o casal nunca fala, sempre a moça. Nós vamos te pagar tanto. Ele falou, opa, três vezes mais, eu vou sim, não custa nada, não aconteceu nada comigo, ele vai. Só que aí dessa segunda vez, já começa a ficar um pouco pior o caminho. Primeiro que para aí, a moça vai orientando o caminho naquelas assim, vira ali. Não, 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 ali não, ali. Parece que ela não sabia muito bem. Ela vai improvisando, é, como se ela estivesse perseguindo uma sensação. Tipo você fazer um caminho freestyle, assim. Ah, vamos seguir. Vai pela intuição, né? Acho que é aqui. Perfeito, intuição, é isso que eu devia ter falado. É exatamente isso. E ele chega na casa, só que ele fala, poxa, fazia uma semana que eu tinha ido naquela casa, tá destruída. Parece que passou anos e a moça se identifica como aquela garotinha. Ela cresceu. É como se tivesse crescido e o casal continua lá sem falar nada. E aí tem a terceira vez e obviamente acontece a mesma coisa numa escala muito pior. A terceira vez ele fala que não vai. A moça, na verdade não tá mais os três, tá apenas a mulher do casal e a moça que já virou uma mulher linda. E ela fala, olha, vamos. Parece que o tempo ali pra ele está passando super rápido. Não fala a palavra sete além nesse relato. Isso também é interessante, é só um relato assustador e multidimensional, mas que não cita a palavra sete além. Nessa terceira ele vai, porque ele falou, eu já fui seguro das duas vezes. O dinheiro que a menina oferece é tipo uma corrida que era pra ser 80 reais, ela oferece 500 reais, tipo isso. Bem a mais. É. E o dinheiro que ela dá é real, dinheiro real, nosso dinheiro, só que as notas estão hiper velhas. Ele fala, Luciano, vou te mandar foto. O dinheiro tá acabado, parece que assim, tá guardado numa caixa de madeira há 200 anos. Tá podre o dinheiro. A casa, ele entra nessa casa na última vez. Ele descreve a casa como uma casa normal, mas muito antiga, muito velha, muito quebrada. E a menina fala pra ele, você já veio aqui três vezes, você não percebeu que não é por causa do caminho, é por sua causa. Fica aqui com a gente, você vai, nossa, você vai se dar muito bem. Ele fala, eu tenho família já, obrigado e tal. Ela, de boa, deixa ele embora. Gente, mas como assim, né? Quem que fala isso? Não faz sentido nenhum. E aí ela, dessa vez, como ela foi, tomou um toco, vamos dizer assim, ela não ensina o caminho pra ele voltar. Aí ele passa um perrengue de tipo, oito, ele fala assim, Luciano, meu tanque chegou no suspiro da gasolina, ainda bem que eu tava ali com uma gotinha ainda sobrando, tal, que eu tinha enchido o tanque. E o que ele descreve, que ele vê, e é engraçado que é isso que me pega no coração demais. Eu devia, porque as pessoas me perguntam, por que você não para de contar esses relatos? Porque assim, me manda um relato, um cara sério, às vezes eu conheço o cara, às vezes eu conheço a filha do cara, a esposa do cara, a mãe, pessoas que não têm vontade, nem criatividade, nem, não é essa a área da pessoa. E a pessoa me conta assim, pedindo ajuda. E a pessoa conta e fala assim, eu não quero fama, muda meu nome, muda meu nome, muda minha cidade. Ó, vou até contar um, rapidinho. O cara é do Rio de Janeiro, o cara é militar, esse cara é militar. Tenho ele assim, ó, converso com ele direto. Super sério, militar aposentado, senhor, ele tem... Pessoas super racionais, né? E que ele tem a credibilidade dele em jogo. E ele falou, não precisa mudar meu nome, só deixa meu primeiro nome, não conta mais nada da minha vida. Olha que engraçado isso que eu vou te contar. Não chega a ser sete além, mas é um negócio que... Ele conta que ele, pô, nasceu e cresceu num local X ali do Rio de Janeiro, uma cidade próxima da Grande Rio, e ele sempre sonhou em ser militar e aí ele fala, na minha cidade, que é uma cidade um pouco menor de interior, tem um lugar chamado Barrão, onde todas as festas juninas ocorrem lá e os meninos jogam bola e soltam pipa e os adolescentes vão pra namorar, assim, conhecer as moças e tal. E eu ia com meu irmão, a gente brincava lá e lá eu conheci um garotinho, ele fala o nome do garotinho, que agora eu esqueci, vou chamar de Pedro. Ele conhece um menininho chamado Pedro, esse menino se espelha muito nele, só que o menino não pode se tornar militar, se torna cabeleireiro e como ele é militar, ele precisa cortar o cabelo sempre, ele vai no menino, o menino corta de graça, passa ele na frente, corta sempre, faz a barba dele, até que chega um dia que ele é destacado pra ir pra Florianópolis. Ele vai, fica muito tempo lá, como militar, ele é da aeronáutica. Como ele fica muito tempo lá, ele conhece uma garota, casa, tem duas filhas, ele fala assim, Luciano, fazia 34 anos que eu não ia para o Rio de Janeiro, minha esposa nunca quis ir, minhas filhas também não, e meus pais e meu irmão quando queriam nos ver, eles que vinham pra Floripa, então nunca mais voltei. Até que meu pai ficou doente em 2019 e eu falei, vou pra lá visitar, que eu acho que vai acontecer alguma coisa. Ele vai com a esposa, não vai com as filhas, e ele fala assim, Luciano, sabe quando dizem que a cidade evoluiu muito e você não conhece nada? Aconteceu isso comigo, porque do aeroporto eu já não conhecia mais. Aí o motorista de aplicativo me levou até a cidade e eu falei pra ele assim, meu amigo, você está errando o caminho. Que errando, moço? Eu conheço tudo aqui. Levou e ele falou assim, começa aqui, a casa mudou de lado na rua. Eu falei, isso não dá pra acontecer. Não, mas eu juro, já está do lado errado. Outra coisa, o quintal não cabia um carro, agora tem dois carros ali. E meu pai nunca reformou, meu irmão nunca reformou, porque eles me falariam. E aí Luciano, eu estou ali e tal, fico cuidando do meu pai, graças a Deus, meu pai foi melhorando durante a semana. Minha esposa joga na minha cara um monte de coisa. Pô, você falou que o quintal era pequeno, o quintal é grande. Não, mas eu juro que era. Pô, você falou isso, isso, isso. Aí ele pega o irmão dele, ele está mal, ele fala, pô, eu preciso desabafar com você. Vamos até o barrão. O irmão fala, onde? Pô, nossa, está de brincadeira. Ele vai até lá, ele fala, é um condomínio daqueles antigos de casa que tem há 40 anos. Ele fala, cara, mas a gente viveu nossa infância aqui. Ele falou, você está brincando. Aí no que o pai dele está convalescendo, está melhorando, vão recebendo visitas e chega uma moça com um cara que ele bate o olho e ele fala, caramba, é o Pedro. O Pedro virou policial, está de ir. Ele abraça o Pedro e já começa, esse cara fica ofendido, fala, meu, eu não te conheço, cara. Ele pô, Pedro, eu não sei o que, aí o irmão dele fala assim, o Pedro, policial, o Pedro, que a gente respeita aqui, ele é casado com a filha da dona, não sei o que, mas ele mora aqui há seis meses. Ele não mora aqui, ele não nasceu aqui, gente, eu estou passando mal, não dá para eu ficar. E aí ele fala, voltei para a minha cidade, todo mundo me achou doido, a minha esposa, só que acredita em mim, mas que ela não sabe explicar o que aconteceu. Que maluquice, que doideira. E é um homem que, assim, imagina você, pensa, para e pensa num cara que você tem total crença nele, credibilidade, ele não vai inventar, não vai pregar a peça, não é o do feitio dele. Ele te contar isso dessa maneira. Mas eu acho que esses são os relatos que a gente acaba acreditando mais, porque é uma pessoa que já não é tão aberta para coisas estranhas, né? Tem gente que, tipo, não, é assim, preto no branco, não tem nada. E aí quando uma pessoa dessas vem e te fala um relato, uma experiência que ela teve, eu acredito muito mais. Sim, eu estou bem, exatamente, é o que me dá mais medo, assim. uma outra amiga, minha Ana, ela contou que, ela e o marido dela, que eu também conheço, a gente estava andando na Paulista e em cima do MASP nós vimos dois caras andando, aí ele me cutucou e falou, não, aqueles caras estão muito estranhos. Então é bem assim, bem uma coisa bem... Sutil. É, sutil, cotidiana, não é assim, ai, aconteceu, ouvi uma música e não sei o que, e dirigido por... Não. Aí ele estacionou o carro, olharam e falou assim, os dois caras estavam vindo na nossa direção, em cima do MASP, né, vindo, mas eles não estavam vindo exatamente. Eles eram maiores que pessoas normais, e eles eram desajeitados, desengonçados, e de repente eles viraram de lado e foram no sentido lateral ali, eles eram pessoas 2D, bidimensionais, quando eles viraram de lado, eles ficaram linhas. Em papel. É. E aí eu falei, vou contar esse relato lá, não vou, olha, eu acredito em você, mas eu não vou contar, porque não é sete além nessa época, eu ainda não queria contar nada fora. Hoje eu já conto até lobisomem que eu não conheço. Aí, eu recebi outro relato de outra pessoa que não conhece a Ana, que também é sério, as pessoas 2D estão invadindo, é o cara já é mais polêmico, as pessoas 2D estão invadindo a terra, cuidado. Eu li o relato, falei, mesma aparência, desengonçado, alto, não sei o que, outro estado, outra cidade, não conhece a Ana, contei os dois relatos. Isso é esquisito, né, porque duas pessoas que não tem nada a ver uma com a outra acabam contando a mesma coisa. Nossa, uma pessoa que no meu lugar fosse mais inteligente, mais aplicada, mais dedicada, menos preguiçosa que eu, já ia ter feito teorias e... Mas eu acabo que só conto. Mas tem gente que, nossa, eu tenho um amigo que é o Márcio na comunidade, lá do grupo de Face, que ele anota, ele, inclusive, ele acho que foi um dos primeiros que falou assim, vocês já perceberam que a cada 80 relatos, número bem alto assim, aparece uma igreja, e sempre é uma igreja do gancho, que o símbolo é um gancho. E aí eu comecei a falar, não, espera, esse cara tá inventando, ele tá me manipulando, então ele que me mandou, não. Realmente tinha. Tem a tal igreja do gancho, as pessoas sempre falam, conta a história da igreja do gancho, tem que garimpar pra achar. Parece que é uma espécie de fé, que alguns relatos acabam, ah, me perdi em Sete Além, entrei numa igreja, onde no lugar da cruz, tinha um gancho. E tem um símbolo satânico, que é um gancho, mas os desenhos que as pessoas mandam, não tem a ver. Não tem a ver com aquele símbolo. E esses relatos de Sete Além, você recebe daqui do Brasil, de pessoas brasileiras, ou se você já recebeu de gente de fora? Porque eu já ouvi que, assim, aqui a gente chama de Sete Além, mas em outros lugares, também já tem relatos assim, só que de repente com outro nome. Então, você tocou num tema muito importante, que é assim, Universo Paralelo é algo que existe, é discussões sobre, existem discussões sobre isso. Então, acho que todo mundo fala disso, na verdade. E aí, Sete Além seria um pedaço, no começo eu falava, não, vamos chamar de Sete Além, o fenômeno Universo Paralelo. Mas não é. Na verdade, o fenômeno Universo Paralelo é que a gente que percebeu, por meio de várias pessoas contando, que existe um local, ou pelo menos um grande local, porque é muito diferente, as coisas são muito diferentes, que as pessoas identificam como Sete Além. Olha que interessante, se você for para para São Caetano do Sul, onde eu moro, você vai demorar alguns segundos para perceber. Se alguém te vendar e te levar para lá, você vai demorar para perceber, estou em São Caetano, porque não está escrito São Caetano, vai estar em algum lugar, mas vai demorar um pouco para você achar. Sim. E as pessoas não ficam assim, bem-vinda a São Caetano do Sul, ou vai embora, você não é bem-vinda aqui em São Caetano do Sul. Só em uma novela muito ruim que a pessoa falaria isso. Estou com o roteiro péssimo. Então, assim, por que Sete Além faz tanta propaganda de Sete Além? Por que eles falam tanto o nome, né? A gente vê pichado. Ah, eu vi pichado Sete Além. Geralmente, eu vi pichado é uma frase que as pessoas colocam fora de Sete Além. Então, assim, o cara fala, não, tinha um muro e estava assim, a partir desse ponto é Sete Além. Aí sim, aí tudo bem. Eu estou avisando, mas lá dentro as pessoas não identificam. E é que nem você perguntou, de universos paralelos. Eu recebi relatos de Portugal, direto recebo. Por quê? Talvez eles mandem para a gente, porque eles têm acesso à nossa... A língua, né? É mais fácil, é. Então, eles pegam e falam, ah, vou mandar o meu relato em português para esse cara que está falando desse assunto. Então, manda. Entendi. Então, tem até a Ana Gonçalves, que é uma portuguesa que acompanha nosso canal, que ela sempre está falando de Sete Além. Ela acompanha outros também aqui do Brasil. mas tem um relato de Portugal que é muito bacana. Eu não sei nem se eu já contei no canal, mas é um relato que eu já contei para amigos, assim, que ele... O menino, ele... Não, hoje ele é um homem, mas ele era um menino. E o pai e a mãe dele, eles moravam em Portugal, ele até falou endereço. Ele fala na Rua da Alegria, um negócio assim, um nome muito... Que até já localizaram no mapa lá. Rua da Alegria, com uma não sei o quê, blá blá blá. Eu morava nessa rua e meu pai sempre saía de sábado e ia em tal lugar. E nunca eu podia ir com ele. E um dia minha mãe falou, leva o menino. E eu fui. Até então você vai falar, nossa, que história banal. E aí ele disse que ele foi e aí ele percebeu que o pai dele encontrava uma mulher. Ele é safadinho, mas ele era pequeno, ele não tinha essa noção de que poderia ser uma amante. Sim. E aí ele começa a ir sempre para vigiar o pai dele e ele percebe que o pai dele não tem realmente nada com a mulher e que a mãe sabe dessa mulher. Porque é a visão de criança. Então a criança não entende os jogos sociais. Pode estar rolando alguma coisa ali, né? Exato. E aí ele percebe que essa mulher leva o pai dele e às vezes o pai e a mãe para o final da rua onde tem uma portinha. E nessa portinha ele abre entre o pai e a mãe e entram os moleques da rua. E aí um dia ele fala, vou entrar também. E ele entra e fala, ah, Luciano, não era nada. Não era nada. É uma praça. Só que assim, eu fiquei brincando lá na praça, meu pai e minha mãe me viram, deixaram brincando na praça lá. Aí só comecei a notar umas coisas estranhas. Meu pai estava guardando a água da praça num tubinho de ensaio. Eita. Ah, minha mãe estava pegando a grama. Ah, minha mãe ficou tirando foto, era foto analógica. Ah, não sei o que, nananã. Até que o homem que abria a porta tomou tudo isso deles e falou que não podia levar. E até hoje eu converso com os meus pais sobre isso e eles falam pra eu esquecer essa história. Eles não contam, realmente. Não contam o que era, mas tem um lance assim. Eu contei metade, porque tem um lance que ele descobre que o pai e a mãe estavam, tipo, dando dinheiro pra aquele homem pra poder acessar, que o homem só deixava as crianças irem e era meio que pra... As crianças iam pra brincar e não podiam levar nada. A regra da rua era essa. Ninguém pega nada daqui. Ah, porque até o pôr do sol demorava. E aquela rua existia? Então, aí eu passei o endereço. Tranquilamente, assim, eu conto o relato que eu acho que eu contei no canal, porque eu tô lembrando que esse próprio Márcio, amigo meu, ele foi atrás do mapa e pessoas de Portugal falaram que já morei ali. Pra tentar entender, né? Existe até a porta. Ah, e depois não existe nada mais. Aí depois tem uma outra rua ali atrás, normal. Não é uma praça? Não. Será que se abrir a portinha acontece alguma coisa? Não sei. Será que alguém já abriu? Será que aquela porta ainda existe? Não sei. Vou retomar isso aí. Vou te mandar até a gente olhar e eu te passo. Isso, interessante. Achei. Aí tem o relato do tambor, que você já deve ter ouvido. Do tambor? Qual é? O cara aqui do bairro da saúde em São Paulo, ele vai morar num... numa casa muito bacana, era um sobrado e esse aí eu até conheci a pessoa. Eu gravei a voz dele contando e ele é um senhor. Ele chega no segundo andar e ele encontra no armário um tambor enorme. Aí ele fala, beleza, depois eu me desfaço disso, porque eu comprei a casa, não tinha isso e eu não quero essa porcaria. Tambor feio. Ele descreve ali bem feio mesmo. E aí ele dá uma festa para os amigos e parentes para receber, para falar, bota dentro, a nova casa que eu morei. Isso vem um casal de vizinhos e fala assim, um casal até mais velho e fala assim, o senhor viu um tambor lá em cima? Ah, vi, vi sim. Vi sim, tambor feio, né? Então o senhor vai fazer o que com ele? Nada, vou jogar fora essa porcaria. O senhor podia dar para a gente? Aí ele dá tambor para vocês, eu vou jogar fora aquela coisa feia. Não, mas a gente paga ele. Opa, então eu dou. Aí ele fala, eu vou dar sim, amanhã acaba a festa aqui, amanhã cedo vocês vêm, pega, nem precisa pagar, eu paga menos, imagina, já ia jogar fora. E aí os casalzinhos de idosos vão embora. Minutos depois, tocam a campainha, ele abre um homem, o homem fala assim, eu sou filho do casal, eu não moro aqui mais, eu já casei e tal. Eles vieram aqui, te pedir o tambor, né? Eita, que estranho. Você pode me levar até o tambor? A gente tem que quebrar esse tambor e jogar fora essa... Por quê? Eu vou contar para você. Meu pai e a minha mãe, eles faziam parte de uma religião que eu não sei o nome, que batia nesse tambor aí e que esse tambor, ele é indígena. Aí a história vai indo para trás. E os indígenas que faziam, que usavam esse tambor, não é indígena que a gente conhece aqui, tá, total, esses da tribo A, B, C e D. É um pessoal, um grupamento menor, que usava esse tambor para educar as crianças. Como assim? Ah, se a criança era boazinha, ela entrava no tambor e eles batiam duas vezes, isso diz a lenda. Quando eles levantavam, a criança tinha sumido. Eita! Dali a... Bateu duas vezes, dali a... Sei lá, vamos chutar, cinco dias, a criança aparecia no meio do mato, toda feliz, e falava assim, fiquei um dia inteiro, ou cinco dias, sei lá, não lembro exatamente da métrica, em sete além. Lá eu fui muito bem tratado, as pessoas me trataram bem, cuidaram de mim, me deram muita coisa, e aí eu comi o que eu queria, e eu fui tratado como um rei. Isso, se eles batessem duas vezes, e a criança era boazinha. Mas um relato de sete além bom, então? Não, porque, ó, se a criança era ruim, eles punham a criança embaixo do tambor, e batiam tipo três vezes. A criança sumia. Em vez dela voltar dali cinco dias, ela voltava dali doze dias. E ela voltava toda machucada, traumatizada, assustada, e falava, estive em sete além. Que horror! E ela contava que era um pântano, e as mãos ficavam saindo, arranhando ela, e uns homens ficavam fazendo isso, amarrando a mão dela pra trás, fazendo ela carregar coisa, e assustavam ela, e nunca amanhecia, só tinha a noite, e não sei o que, até que ela achou o caminho no meio do mato, e voltou. Nos dois casos, tanto do bem quanto do mal, achava o caminho no mato e voltava. Aí o homem contou isso pro rapaz, que alugou a CAC, que compra a casa, e falou, então, por isso que eu quero jogar esse tambor fora. Porque quando eu era pequeno, meu pai e minha mãe sabiam disso, eles estudavam essa história dessa tribo, e a gente não acreditava, achava eles bobos. Então, meu irmão entrou embaixo do tambor. Meu irmão entrou, e eu bati sete vezes no tambor. E meu irmão, até hoje não voltou. Meu Deus! E eu não sei onde ele tá. E eu já sou um homem adulto, e meus pais ficaram com ódio de mim, não sei o que, blá blá blá. Saiu na mídia, que meus pais, saiu no jornal tal, tal, ele fala, tá o nome do jornal, saiu matéria no jornal tal, 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 que meus pais ficaram sendo investigados, se tinham feito alguma coisa com meu irmão, no final não tinha a prova, minha mãe ficou traumatizada, nunca contaram na mídia, a história do tambor. Então, deu o que desapareceu. Só que a verdade é essa, e eu quero destruir esse tambor, porque se batia duas vezes e ia pra um lugar bom, três vezes e ia pra um lugar ruim, e demorava, sete é onde ele foi parar. Aí, ele não sabe até hoje. Eu não lembro se ele deu o tambor, se ele quebrou. Eu sei que eu passei um perrengue, porque tanta gente ficou me trolando, falando assim, eu tenho esse tambor, eu vou te mandar. Aí eu manda, aí nunca chega. Só faltaram falar, paga o frete. Mas eu não caio nessa. Pois é. E assim, só pra aproveitar. Não sei, essa eu não conhecia não. É não, assim, essas são as leves, até tem uma de uma moça, que é muito conhecida também, e essa não é assustadora, mas é assim, tem a ver com o tambor, e tem a ver com o que você falou, de lembrar ou não lembrar. Uma moça que ela vai numa biblioteca, tem todo um desenrolar dela estar numa biblioteca que não é aqui no nosso mundo. E ela vê livros que não existem, e ela vê coisas que não existem. Por fim, ela vê um livro chamado Sete Além e o Transporte Transmundos. Eu nunca vou esquecer esse nome. Ela vê o nome da autora, ela vê o nome da editora, ela desenha a capa. Ah, eu já ouvi falar desse livro. Esse livro não existe. Sim. E ele saiu na década de 70. tá teoricamente em algum lugar. Em algum lugar. E também ficam me trolando, eu vou te mandar esse livro. Manda, manda. Ah, meu tio tem esse livro. Manda, então manda. Mas nunca saiu. O livro desapareceu. Ou nunca existiu. Sei lá. E eu acho muito legal. Acho essas histórias muito legais. Sim, eu também acho. Porque tomou uma proporção muito grande, né? Nossa. Eu já vi pessoas falando também, até quando você vai pra Sete Além, como fazer pra escapar, pra onde você tem que ir. Tem pessoas que vão te ajudar, ou que não vão te ajudar. Ah, é. Tem gente que criou uma lore muito. Eu acho que até assim, o que eu posso fazer? Eu pego os relatos e vejo como as pessoas escaparam. Como sobreviver em Sete Além? Sim. Com um corte. Como sobreviver em Sete Além? Eu acredito, segundo os relatos, que você deva obedecer aquele que quer te ajudar. Então a pessoa fala, você não pode ficar aqui. Eu vou te explicar como você tem que ir embora. Obedeça essa pessoa. Não fique parada. Se você aparecer em Sete Além, não fique parada no mesmo lugar. Não avance também. Ao mesmo tempo que você não pode ficar parada, paradoxalmente, você não pode avançar muito. Você tem que tentar voltar para onde você veio. Geralmente o portal de volta é o de ida. Ah, sim. Geralmente. Se você chegou num banheiro, você volta para esse banheiro. Geralmente as pessoas voltaram. Mas já teve vez que não deu certo. Tem relato que a pessoa, ah, é só eu fazer tal coisa e não deu. O que mais tem de sobreviver? Ah, para você não consumir nada, não acreditar em ninguém, tirando essas pessoas que querem te ajudar. Você não arruma briga, você não deixar. Se alguém te perseguir, fuja. Fugir, se esconda. E várias coisas assim. Você acredita que essas pessoas que tentam ajudar talvez sejam pessoas que ficaram perdidas lá e querem evitar que você fique também ou não? É, então, tem gente que diz que sim. Tem gente que diz isso no relato, assim. Ah, é como eu te falei do mercado. A pessoa fala, ah, eu era uma pessoa normal e aconteceu isso. Não consegui voltar, né? Por favor, que eu vou te ajudar, porque eu já não posso mais. Você ainda pode, mas por pouco tempo. Eu vejo que a sua luz, algo assim. Você tem uma coisa que você ainda pode, a sua energia não está ainda totalmente aderente a esse local. Talvez você tenha que sair o mais rápido possível, né? Quanto mais você fica, menos chance de voltar. Sim, é o que parece. É o que parece. Os relatos que a gente vê, é o que parece, sim. Eu lembro que tem uma história muito famosa nos Estados Unidos, que são as crianças dos olhos pretos. Eu não sei se você ouviu falar. Por isso que eu até te perguntei na hora que você estava falando das crianças, porque muita gente diz que essas crianças vêm de Sete Além, né? Porque é como se fossem essas pessoas de Sete Além agora no nosso mundo, né? Sim, exatamente. Colocam que elas vêm para cá com mais facilidade e conhecem muito. Aquela história, eles estão na vantagem de algum jeito, porque eles sabem que nós podemos ir para lá e voltar, e eles sabem que eles podem vir e a gente não. Nosso mundo não acredita em universos paralelos e o mundo deles acredita. E aí eles falam que quem está aqui, essas crianças dos olhos pretos, eu já ouvi essa teoria também. Sim. E dá até certo medo, né? Porque as crianças vão na sua casa de noite, pedem para entrar, não abram a porta para as crianças dos olhos negros. É um negócio bem assustador. Ou até tentam entrar no seu carro, né? Para você não deixar, querem brincar com você. É uma coisa bem sinistra mesmo. Nossa, não. E é, criança de madrugada já é sinistra, né? É, pois é. Isso me lembra do relato que eu te falei, que para mim é um dos melhores e não é de sete além, que é do choro de bebê. Que a moça contou exatamente assim, que ela foi para... Ela alugou uma casa, de novo no sul, olha que engraçado. Ela mudou para o sul, alugou uma casa muito barata. Ela viu numa comunidade de anúncio, ah, aluguel de casa em tal lugar. Ela vê uma casa muito boa, muito grande, muito barata, e o proprietário está alugando só para mulheres. Só mulher, ele aluga só para meninas. Ah, só mulher pode alugar essa casa. E muita gente fica, é golpe, não aluguem. E ela vai, teste, é verdade. Ela vai. E o proprietário tem o filhinho dele e tal, e ele fala assim, não, pode morar aí e tal, o aluguel é esse, é baratinho. E ela descreve a casa muito bonita e o proprietário fala, a única coisa que eu não quero que você mexa, é no quarto do meu filho. Deixa do jeito que está, tem um bercinho e tal. Por quê? Porque quando meu filho nasceu, minha esposa morreu. E isso, para mim, tem um valor sentimental. Pode deixar até trancado, mas não entre ali. O resto da casa é grande e é sua. Ela começa a notar na rua, quando ela está andando, procurando emprego. Ela é artista, não, artista não. Ela é tipo, faz alguma arte visual. Não me lembro agora a profissão. Ela começa a notar uma mulher observando ela. Então ela fala, ah, eu estava ali olhando uma vitrine, e pelo reflexo eu vi do outro lado da rua uma mulher me vendo muito feia. Essa mulher descreve. Ah, eu estava num carro, vi a mulher. E não tinha ninguém lá de verdade. Não, ela não fala isso não. Ela não fala que não tinha. Ela só fala que tinha essa mulher. Ela fala de madrugada, eu abri a minha janela, do outro lado da rua, a mulher olhando para mim. Eita, que horror. Aí, depois de X dias, ela ouve choro de bebê vindo do quarto. Que estava fechado. Aí, no dia seguinte, ela faz o que nós faríamos. Vai no proprietário, ó, não quero mais a casa. Aham. A proprietária fala, peraí. Esperta. Você está pagando mil, vai pagar setecentos. Te ajuda? Nossa, ajuda muito. Eu estou precisando de emprego aqui. Ele queria que ela ficasse. E ela fica. Ela fica mais um pouco e o choro continua, e ela abre a janela, a mulher está lá, e ela começa a ver a mulher. E aí você fica, meu, isso aí está... E pior que é um roteiro bacana de filme. É, pois é, parece. Porque aí ela pega, e um dia ela não resiste e vai. Ela abre a porta. E vê um bebê. Aí ela vai no dia seguinte e fala, não vou ficar mais não, moço. O moço fala, de graça. Pode ficar de graça na minha casa. Mas que estranho. Mas não de graça para sempre. Calma, eu sei que você quer mudar e eu te entendo. Eu não posso te hospedar aqui na minha casa. Você tem onde ficar? Não, eu não tenho. Eu vou para um hotel. Você tem dinheiro para pagar um hotel? É meio apertado. Então fica de graça. Dois, três dias só para resolver. Você vê que o cara quer que ela fica. Mas é tão sutil isso que na hora você fica, esse homem é muito bonzinho. Ai, tá bom, né? Eu vou ficar... É só ela trancar. Aí o bebê chora, chora, chora. Nossa, mas eu acho que eu não ia conseguir dormir na casa. Sabe o que ela faz? Ela sente que o bebê quer que ela pegue ele. E ela fala, Luciano, o bebê é lindo, fofinho, não é assustador, não é um fantasma. Era um bebê, parecia um bebê de verdade. E o bebê... Ah, e sempre que ela vê o choro, desde o comecinho da história, ela sente uma dor, uma agonia no peito, uma dor. Ela não sabe por quê. E aí, ela descobre que outras meninas alugaram aquela casa e foram embora. Umas quatro meninas. Ela não sabe por quê. E eu acho, se eu não me engano, que uma... Eu não me lembro direito, mas acho que uma das meninas até foi de arrasta pra cima. Foi de... Enquanto tava morando lá na casa. Foi de, como vocês dizem, o seu melhor vídeo. Eu adorei. Foi de submarino lá. Um vídeo excelente, esse seu vídeo. Ah, obrigado. Nossa, parabéns. Muito bom mesmo. Tô recomendando pra todo mundo ali, do Titanic. Ah, obrigada. É do submersível. Nossa, ficou muito bom. Mas o... Aí, o que acontece? Eu não me lembro se uma menina morreu, mas... Ela pega e um dia ela tá lá na casa, ela não sabe o que fazer. Meu Deus, a criança é real. Eu peguei ela no colo. Batem na porta, ela vê a mulher assustadora. Ela abre, a mulher é real. Posso entrar? Ah, é uma mulher mesmo. É, quer café, quero. A mulher só é feia, não tem culpa. Ela não tem culpa de você aparecer na sua obração. A gente que é feio, não tem culpa de aparecer na sua obração. Entendam. Mas é que de qualquer jeito, uma mulher te olhando em vários lugares que você vai na rua, você vai ficar assustada, né? Aí a mulher explica tudo. A pessoa te perseguindo. A mulher dá toda a letra. Sabe aquele momento, o terceiro ato do filme? É isso, ela fala assim. Você descobre o plot. É, ela fala. Não, eu morava nessa casa com o meu marido, que é o proprietário. E quando no parto, o meu filho morreu. Não eu morri, eu tô viva. Ó, tô viva, ó. Toca, tô viva. Aí ela fala. Não, mas ele tem um filho. Eu já vi o seu filho lá com ele. Não, aquele não é nosso filho. Aquele é o filho do casamento novo dele. É o novo. Aquele menino lá é, sei lá, já faz quatro anos. O menino é novo filho dele. Agora, o filho que ele teve comigo, faleceu. E aí ele descobriu, com um grupo de outras pessoas que ele convivia, um jeito de ter contato com o nosso filho dentro da casa. Era só ele fazer isso, 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 consagrar. E assim, eu, recentemente, eu não estou mais pondo rituais no canal. Mas tudo que a pessoa me manda de ritual, eu ponho. É inocentão. Aí agora eu não só não ponho, como eu falo, eu não recomendo que se faça ritual nenhum. Eu não faço, eu não vou fazer e não recomendo que se faça. Esse aí eu não contei. Mas eu falo, ele usou um livro, usou isso, isso, isso. Foi da sociedade tal, de homens ricos, não sei o que, bibiboba, faça isso, isso e pra ter o bebê de volta. E a mulher disse que um dia ela ouviu o choro do bebê. Ela foi pro quarto. A mãe. É a mãe e viu o filho dela ali. Ela ficou muito feliz, mas ela tava deprimida e ela pega o filho e ela dá a mamar pro filho. Ela fica tão bem. Só que um dia ela foi pro espelho e ela viu o filho, que não era o filho. Ela descreve o filho dela, é um nível de terror cósmico Lovecraft. Assim você fala, nossa, foi tão feio que o amor de mãe perdeu pro pavor de ver o bicho. Ela ficou traumatizada. Ela fala, isso aqui não é meu filho, larga lá e vai embora da casa. E aí o marido fala, ele precisa mamar. Vou colocar mulheres aqui pra amamentar. E a menina entende a dor no peito que ela sente quando o bebê chora. Porque ela precisava amamentar. Ela nunca teve filho, mas você sabe que qualquer pessoa, qualquer moça consegue ser lactante, com apelo, se transforma em lactante, começa a gerar leite. E ela termina o relato dela, que foi me mandado por e-mails, assim. Eu vou lendo e-mail 1, e-mail 2, e-mail 3. Eu sou preguiçosa, em vez de eu transformar tudo num relato. Ela fala, por fim, estou aqui, escrevendo esse e-mail da casa, com o bebê no colo. Enquanto eu escrevo, desculpa se saiu algum erro de português. Porque sim, eu optei por amamentar. Quando eu conversei com o pai, ele disse que ele vai bancar tudo pra mim. Eu não vou passar mais necessidade nenhuma. Contanto que eu fique aqui, deixando o bebê se alimentar de mim toda noite. Porque ele só vem à noite. E não é toda noite, é quando ele aparece. Ele só aparece, meu Deus. Só aparece, determinadas noites, você ouve o choro, vai lá e dá a mamar. E ela termina ainda pondo um PS. Ela fala, sim, Luciano. Eu não resisti um dia, e eu fui olhar no espelho. Ela viu? Arrepia. Eu vi. Ele é lindo. Ele realmente é como a mãe descreveu. E ela achou bonita. É, porque o amor de mãe supera tudo. Gente, que horror. Mas qual que é o ponto do pai querer fazer isso, sendo que ele não tá morando na casa? Mas ele vai ver o suposto bebê? Teorias. Ele não vai. Ela não conta que ele vai. Mas as teorias que as pessoas deram quando eu relatei isso. Um, ele tem um débito com aquilo lá que ele invocou. Ele tem um débito. Ele tem que alimentar. Não interessa. Ele tem um débito. Ele sabe que se aquilo lá ficar do jeito que ficou, ele tá quebrando o lado dele do pacto. Isso é uma das teorias. Outra teoria é que ele... Essa eu não acredito muito. Eu duvido. O amor dele pela criança. Ele prefere que a criança seja alimentada e tenha mesmo que ele não compareça. Acho que não. Acho que não. São duas teorias. Mas a mãe, quando apareceu ali, foi lá... Mãe tá viva e tal. Ela foi pra alertar. Pra falar, vai embora. Você tá numa armadilha. Foge, né? É. Mas por fim a menina opta meio bebê de Rosemary. Bebê de Rosemary, você lembra do final, né? Sim, é bem um filme mesmo essa história. Você lembra do final que ela fala? Ai, que bebê feio. Nossa, o que aconteceu com os olhos dele? Ah, mas tadinho. Ele tá... Caiu a chupeta da boca dele. Ai, tá. E fica balançando o carrinho do bicho horrível ali que aparece num relance. Que o Roman Polanski pôs pra gente. Então, eu senti muito bebê de Rosemary nesse relato aí. Gente, que bizarro. Pra mim, esses são muito, muito sinistros. Eu me questiono. Nesses daí, assim, eu leio e falo. Vou contar. Vou contar. Tá muito bacana. E a pessoa me autoriza. Autoriza. Eu peço pra pessoa autorizar pra não ter problema depois, né? E tal. Às vezes a pessoa pede pra mudar alguma coisa. Eu mudo. Ai, muda aí meu nome. Mas nesse caso, ela mesmo já mandou falando. O que era crítico desse relato, eu já alterei pra ninguém me identificar. Ah, entendi. E tem aqueles que é tão na cara. Tem uns que a pessoa conta um negócio tão cabeludo. E ainda fala assim. Vou estar na live que você contar e vou conversar com o pessoal no chat. E a pessoa põe. Oi, sou eu. Põe até o emoji da mãozinha assim. E fala. Sou eu. Aí a pessoa fica respondendo perguntas. Ah, mas você viu isso? Vi. Aí eu deixo também. Se a história é boa, se o relato é bom. Eu tô meio que pra diversão, assim. Pra manter isso vivo. Eu acho que eu sou a mãe amamentando a criança sete além. É que eu acho que é aquela coisa. A gente conta esses relatos. A gente mostra. E fica a critério de cada um que tá assistindo acreditar ou não, né? Perfeito. Porque são muitas crenças diferentes. Então, às vezes, vai falar um negócio. Todo mundo vai falar. Ai, tá bom. Que, assim. Inventou a história. Mas tem gente que vai acreditar. Então, é uma forma de que cada um que tá vendo tem que saber o que vai achar. Ter a sua própria opinião, né? Perfeito. Exatamente. Inclusive, assim. Você me pergunta. Luciano, você acredita em todos os relatos? Eu acredito no meu. Porque você viveu. Põe a mão no fogo. Eu não tava sob efeito de nada. E eu acredito num outro que eu vivi que é assustador e não tem a ver com o sete além. Tem a ver com o diário de Exorcista. Que aquele lá, acho que aquele foi a coisa mais assustadora que eu passei na vida. E, assim, esses dois eu acredito. Agora, o resto, eu dou boa fé pra pessoa de falar. Que tá contando, né? Eu acredito que você passou. Porque você sente e acredita também que você passou por isso. Agora, eu não posso cientificamente falar. Exato. Não tem como a gente falar. Olha, gente. Todos esses relatos são 100% realidade. É isso. A pessoa contou. E aí, vai de cada um acreditar. Eu tava escrevendo o diário de Exorcista. Rapidamente, assim. Só pra você entender. E também passo mal se eu não contar. Mas também passo mal se eu conto. E, assim, um padre, um dos padres entrevistados, falou assim pra mim. Pô, você tá escrevendo sobre exorcismo e possessão. Mas você nunca participou do exorcismo? Eu falei, eu não quero ele. Então, não vai ficar realista. Então, vamos. Aí, fui eu e um amigo da produção. Num sítio perto de São Paulo, onde tinha uma família que o menino da família, o menino novinho, 11 anos, tava teoricamente possuído. Chegamos lá. Paramos o carro. O padre abriu o portão. Entramos na chácara. Ele falou, ali é a casa do caseiro. Tá abandonada. Tirem anel, relógio, pulseira, aliança, colar, tudo. Deixem aqui nessa cumbuquinha de cobre. Luciano, pode levar lá dentro? Posso. Levei, guardei lá. Ele, pronto, agora vocês estão sem nada no corpo. Vamos entrar lá. Entramos, conhecemos a família. Pai, mãe. Eles são descendentes de orientais também. Pai, mãe, filha. Filha de 18 anos. E o menino não tava lá na sala porque tava no quarto de pijaminha que ele tá possuído. Fomos lá conhecer o menininho. Saudável, normal, sorridente, feliz e simpático. Não, nada de Reagan do filme. Sim, aquilo que a gente tem na cabeça de como seria, né? Aí o padre falou assim, Luciano, você é católico? Falei, não sou mais. Eu fui 13 anos da minha vida, mas agora eu não sou mais. Você é, né? Fulano. Sou. Não posso falar o nome desse cara que eu falei algumas vezes ali. Nunca mais fala meu nome. Fulano, você é católico, né? Sou, ferveiroso. Você quer fazer aqui o nosso exorcismo? Não, tenho medo. Então, Luciano, você lembra mais ou menos como é que reza em latim? Eu só a parte do Supernatural. Ah, sim. Eu assisti bastante. Então, tá, você me ajuda, mas não precisa disso. Você só vai me dando o que eu quero. E ele exorcizou o menino que nada mais é que o menino ficou repetindo a liturgia. Tomou hóstia. Foi um ritual. Ele ficou parado ali, normal. Foi um ritual de igreja, assim. Aí agora vem o pulo do gato. O padre falou assim, eu vou fazer oito exorcismos com esse menino. E a minha intenção é descobrir o nome do demônio que tá nele. Porque você tortura o demônio até ele falar o nome. Quando ele fala meu nome, ah, meu nome é Clayton. Aí você fala, vai embora, Clayton. É que normalmente é o que eles falam, né? Você tem que forçar a saber o nome do demônio. E aí eu falei, mas a gente pode descobrir o nome de outro jeito. Ele falou, não, só a tortura, que é a dor. Mas o demônio tem outros defeitos, como o orgulho, a vaidade, mas o medo de sentir dor. Tá. Aí quando o padre saiu, ficou eu e meu amigo diante do menino. O menino falou assim, vocês estão fazendo um filme? Eu falei, um filme e um livro simultâneo. Ele falou, ah, que legal e tal. Aí ele virou pro meu amigo e falou. Falou o maior segredo que esse amigo, por isso que ele não quer que conte. Um segredo pessoal que nem a esposa do cara sabe. Só ele sabia, não jogamos sabedoria. E eu sei agora. E aí ele pegou e falou, quando ele falou isso, meu amigo encostou na parede. Eu falei, meu, tomara que ele me pule, né? Tomara que ele não fale. Um segredo meu também, né? Falei de um, não precisa falar do outro. Já provei aqui o meu ponto. Aí ele não falou, graças a Deus. Aí não fez nada se mexer, nada voar. Mas só isso aí já foi uma prova material. Não material, mas vai, vamos dizer assim. Aí eu falei pro menino assim. Eu sou escritor, estou escrevendo um livro de exorcismo. Por isso que eu vim aqui te ver. E eu não tenho nome pro demônio principal do livro. Tem que ser um nome bem forte, bem legal, que todo mundo vai conhecer. Porque é o nome do demônio principal da nossa história. Que nome você sugere? Aí o menino falou, todo mundo vai conhecer? Eu falei, vai. Ele, ah, um nome legal é esse. Falou. Eu não vou falar aqui, eu nem pus no livro, inclusive. Não pus no livro, enganei. Aí eu anotei aquele nome que ele falou. Tipo, Clayton. Só pra usar o mesmo exemplo. Clayton. E aí eu dei pro padre. Falei, ó, padre. Ele falou esse nome. O padre falou, vou tentar. Não sei se deu certo. Mas pelo menos a gente deu uma enganada na vaidade. Na hora de ir embora, entramos no carro. Meu amigo ligou o farol do carro. Ligou o carro, já estava de noite. Íamos embora. O que nós esquecemos? Aliança, relógio, anel. O que vocês tinham tirado? Falei, vou lá na casa do caseiro. À noite. Escura. Casa antiga. Eita. É uma casinha. Entrei. Ah, tomei um susto. Tinha uma pessoa lá viva. A filha da família, a irmã do menino. Ela estava de mochilinha. Falou assim, vocês vão pra São Paulo? Eu falei, vou. Pode me levar. Eu falei, como assim? É, eu não vou muito mais morar aqui. Meu pai me ama, enche o saco. Me leva, por favor. Ai, São Paulo é tão legal. Tenho amigas lá. Eu falei, olha, desculpa. Não dá, né? Não vou fazer isso. Sair daqui cometendo um crime, não dá. Não, não. Aí ela falou assim, por favor, leva. Não sei o que. Eu falei, não, não. Ela falou, falou, deu até assim, não, por favor. Ai, eu dou dinheiro pra vocês. Aí, não. Então tá, deixei ela lá e saí. Quando eu saí, meu amigo já tava lá no carro, esperando o carro ligado. Ele falou, cara, você não acredita que encostou aqui na porta agora pra pedir pra gente levar pra São Paulo? Eu, quem? Ele, a menina. Eu, não. Mas ela tava dentro da casa. Ela tá dentro da casa. Ele, não, cara. Para de gozação. Ela tava aqui agora encostada. Eu falei, não tá. Ela tá dentro da casa ainda. Ela tá. Eu deixei ela lá. Ele, meu. Ela ficou todo o tempo que você ficou na casa. Ela ficou aqui. Pedindo. Eu tô implorando, mas você sabe, pô, depois ainda do que o menino falou ali, eu que não quero mais fazer nada errado na vida. Eu falei, vambora, vai, vambora, que depois a gente conta pro padre isso. A gente já tem uma história sobrenatural pra pôr no livro, não por isso. Mas pelo menos é uma história bacana pra nossa vida, pra contar pra netos. Fomos embora e eu fui dormindo, porque era no interior de São Paulo, num caminho longo, eu tava cansado, fui cochilando. No meio do caminho, o meu amigo parou o carro e me acordou e falou, dá pra você dirigir? Ah, porque você tá cansado? Ele, não. Porque nesses 10 quilômetros que eu dirigi, eu já vi a menina duas vezes na estrada pedindo carona. Pedindo carona. Meu Deus! Aí eu fui embora, não vi a menina no caminho todo, mas eu acredito no meu amigo, porque ele não é de inventar besteira, ele tava branco, assustadíssimo. E então ele conta melhor, a história dele é melhor que a minha, que a minha só conta até ali. Ele viu a menina pedindo carona. Nossa Senhora! E o padre falou pra gente, ainda bem que vocês não deram carona, porque não era garota, porque vocês estavam dando entrada para um demônio. Se vocês deixassem, vocês iam dar entrada para um ser maligno. Nossa Senhora, vai, larga a mão, gente. Meu Deus! Isso vai ficar bom gravado também, mas fala com o nosso amigo que saiu daqui agora. Pois é, grava essa história, gente. Dá vários filmes aqui, só nesse vídeo. Faz com a gente, vamos chamar e a gente grava. Nossa, que doideira. Se ele não me obrigar a jogar tabuleiro e já for... Ele me chamou antes que eu conhecê-lo, eu não joguei não. Ah, não vou, não vou, não jogo também não. Gente, infelizmente vamos ter que ficar por aqui. Pô. Infelizmente, muitos relatos. Se vocês gostaram, comentem aí que a gente traz o Luciano de novo, porque assim, já deu pra ver que ele tem muita coisa interessante pra contar. Inclusive, queria te convidar pra falar das suas redes sociais, fazer sua divulgação aí pra galera seguir também e acompanhar. Obrigado. Nossa, obrigado pelo convite. Foi uma honra, um privilégio estar aqui. Eu falo demais, né? Não, foi ótimo. Foi muito bom. E assim, foi tão rápido que parece que ainda não falei nada. Por favor, entre no canal do Sete Além, no oficial, no meu, que tem o 7Azinho ali, roxinho, que é o arroba oficial Sete Além. Na verdade, no canal é youtube.com barra arroba Sete Além. Ou nas redes sociais, no Instagram, oficial Sete Além, ou Luciano Milice também, me sigam nas duas. E o TikTok é o arroba oficial Sete Além também. Mandem os seus relatos no luciano arroba Sete Além ponto com ponto BR. Estou recebendo o relato de tudo agora e estou contando. E muito obrigado aí pelo convite. Pode me chamar, a gente volta aqui quando você quiser. Com certeza. Obrigada por ter aceitado o convite. Inclusive, as redes sociais todas vão estar escritas aqui na descrição. Então, vocês podem acessar pra ficar mais fácil. E até a próxima. Música Tchau, tchau.